A polícia confirmou legítima defesa no caso do guarda municipal que matou um assaltante. Um vídeo mostra a ação dos bandidos. O irmão do guarda municipal também foi vítima dos assaltantes, como mostra agora pra gente na reportagem, a Graciane Araújo. Cerca de duas semanas após o crime, uma das vítimas ainda tenta reunir provas para confirmar a tese de legítima defesa que resultou em um assaltante morto. Ele, que prefere não se identificar, teve dentes quebrados e foi brutalmente espancado juntamente com o irmão, que é guarda civil municipal, durante um assalto nas proximidades da avenida João XXIII, Zona Leste de Teresina. A pedra e parte do capacete usados na agressão foram levados ao departamento de homicídio e proteção à pessoa. Eu estava indo numa farmácia, comprei um remédio pra minha mãe, na torce virina. Já vi nos outros locais, os cachos não estavam funcionando. Ao chegar em frente à Defensoria Pública, fomos abordados por esses dois rapazes. Eu lembro o relance que tinha, que trago muita pedra na minha cabeça. Nós estávamos desarmados, nós não tínhamos armas. Então foi um assalto? Foi um assalto, sensativa de assalto. E isso pra roubar o que nós tínhamos, pertencemos, e roubar também a morte, eu digo, creio eu que era. Vídeo obtido com exclusividade pela TV Cidade Verde mostra o momento em que o suspeito que foi morto tenta emparelhar a moto onde estava a vítima e o irmão, mas acaba provocando um acidente. Em outro trecho, é visível o momento em que uma das vítimas, que está de branco, é espancado. Para o delegado Bruno Ursulino, quem investiga o caso, está confirmada a tese de legítima defesa. Essa pedra que ele nos trouxe, ela inclusive já tinha sido vistoriada, periciada e liberada pelo perito ainda no local. Tanto que no laudo de local de crime, o perito já faz o registro com fotografias e ela surge de sangue. E aí fazendo uma compatibilidade entre o tipo de objeto e o tipo de ferimento que ele tem na face do rosto, a gente percebe uma compatibilidade, tendo em vista que foram ferimentos provocados por um objeto contundente. Então tudo isso é pra gente materializar de uma forma mais clara ainda a questão da legítima defesa que foi exercida por eles. O delegado confirma que a arma usada no crime era de Marcos Vinícius Nascimento Paiva, de 18 anos, suspeito que morreu na ação criminosa. O comparsa dele tem 16 anos e segue hospitalizado. O suspeito que morreu em confronto com os irmãos já era investigado pelo DHPP, inclusive por um homicídio ocorrido há cerca de 40 dias. A vítima teria sido assassinada porque se recusou a integrar a facção criminosa. Ele já vinha tendo essa ação um pouco mais vigorosa junto à organização criminosa dele, porque como ele estava entrando nela agora, ele procura ter uma posição de destaque. E às vezes a forma que ele encontra de ter essa posição de destaque é tentar fazer da violência o seu cartão de visita. Então ele fez essa vítima, tendo em vista que a vítima anterior foi convidada a fazer parte do grupo criminoso dele e não topou. E aí como uma forma de retalhar aquela vítima, ele acabou indo lá e matando friamente.